Prontos? Vai! Ser guia é você poder ser a visão de um atleta e construir um sonho junto. Eu sou os olhos dela, ela é minha força. Isso é um pouquinho do que é ser guia. A adrenalina total, a energia nas alturas, querendo que ela dê o máximo. Quando você sente que ela entrou na corrida, você fala, vamos Gabriela, vamos, não para. E é sensacional. Música É o faro. É um pouco de faro, do jeito, toca no braço. Se ele chegar sem falar nada pelo andar dele, eu sei que é, pelo perfume, pelas palhaçadas, qualquer, ele chega, ele mexe com todo mundo. Música Hoje eu me sinto mais realizado porque, apesar de não brigar por um resultado que é meu, acabei criando outras prioridades, outras metas. Eu acho que essa entrega é o principal para um guia. Acho muito bacana isso. Música 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 Música